Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cash, e hoje eu tô com a presença ilustre aqui de um grande amigo, meu companheiro aqui das costelas, a costela mais gostosa do mundo aqui, já foi lá comigo, tô devendo agora levar a esposa dele junto, mas hoje a gente vai ter um papo de mercado, falar sobre gestão, gestão avançada, falar sobre um pouco do que vocês não fazem, e aí eu tô aqui com o Daniel, fala comigo Daniel, e aí? Obrigado pelo convite, meu querido, é um prazer estar com você, realmente a Fabiana me cobra essa costela até hoje, mas nada que não seja resolvido é em breve. Eu vou postar, inclusive vou marcar todo mundo e vou rodar tráfego pra mostrar que eu cumpri minha promessa e levar aqui na costela. Show de bola, essa história é interessante, né? Quando eu conheci o Leandro, a gente bateu um papo e ele falou assim, vamos tomar um café? E o café ficou sendo postergado, 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 e aí pra compensar o café que não aconteceu, ele me levou num restaurante pra gente conversar, e a gente ficou ali, a gente chegou ali 3 horas da tarde, não sei se você vai lembrar, a gente saiu 9 e meia da noite. Foi tipo isso. E aí a gente comeu uma costela espetacular ali no Leblon, no Rio de Janeiro. Teve um negócio doce de leite lá. Nossa, espetacular um doce de leite assim, mas a gente conversou de muita coisa séria ali naquele dia. Muita coisa séria. Foi importante pra caramba. Na verdade, graças ao Daniel, eu desfiz um monte de negócios. Tô brincando. Mas assim, é quase impossível eu conseguir ter um papo com o Daniel e não sair dali mais rico profissionalmente, mais rico intelectualmente. Então não faz sentido eu ter um podcast e não trazer o Daniel pra vir conversar com a gente, né? Fico honrado, fico honrado de ouvir. A gente tá gravando esse podcast um dia antes aqui do evento do Daniel, que eu vou palestrar e antes da gente começar aqui e começar a abordar as sacadas e os assuntos importantes, Dani, conta um pouco da tua história, quem as pessoas precisam te conhecer. Show. Bom, eu sou o Daniel, esposo da Fabiana, agora pai da Sara e da Sofia, sou cristão, moro no Rio de Janeiro. Calma aí, calma aí. Gente, não se preocupa não, que ano que vem vem outra. Não. Ele tá fazendo quase um filho por ano, né, Daniel? É, foi mais ou menos isso aí. Eu, interessante, posso contar uma história muito, muito peculiar, né? Eu, a vida inteira, na minha vida profissional, eu trabalhei viajando, né, visitando muitos clientes no Brasil e fora do Brasil. E eu casei em 2015 e já era mais ou menos 2020 e nada da gente conseguia engravidar. E aí veio a pandemia. É claro, você não tava lá. Exatamente. Ainda não dá pra fazer, não dá pra fazer reunião no Zoom junto com o filho, né? Não dá, não dá. E fazer filho remotamente ainda não dá. Não. Não tem essa inteligência artificial, né? E aí, e eu comecei a pedir a Deus, Senhor, eu quero um filho. E aí, durante a pandemia, pela primeira vez eu fiquei com a minha esposa e consegui ficar um tempo em casa. e aí a gente, tentando, 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 não conseguíamos e a gente foi ao médico pra fazer o tratamento e tentar engravidar através do tratamento. E aí o médico falou pra gente, olha, vocês estão numa idade boa. Hoje eu tenho 39 anos, na época eu tava com 36, 37. Vocês estão numa idade boa. Vamos fazer o tratamento, sim. Só que antes da gente começar o tratamento, eu preciso que você faça uma bateria de exames. E deu uma bateria de exames pra minha esposa. Quando ela fez os exames, ele falou, olha, a gente poderia iniciar o tratamento, mas eu tenho uma notícia pra dar pra você. Você já tá grávida. Ah, tá de brincadeira. Falando sério, cara. Diante de Deus. E aí, ele falou assim, vocês não precisam mais fazer tratamento nenhum. Você tá grávida, parabéns. E aí você se empolgou, fez logo três. Não, aí na sequência, depois de uns três meses que a Sarah tinha nascido, por um acaso, veio a Sofia. Cara, você não deu nem tempo pra tua esposa respirar, né? Pois é. Deus é bom, né, cara? Mas, resumindo aqui a minha história. Eu sou formado em administração de empresa na UFRJ. Sempre tive o sonho de trabalhar dentro de empresas. Quando eu tava prestes a me formar, eu comecei a botar currículo em um monte de empresas, que eu acho que é isso que todo universitário com medo de ficar desempregado faz. Exato. E aí eu entrei em um monte de programas de trainee e acabei sendo aprovado num programa de trainee de uma empresa chamada Falcone, que, pra quem não conhece, é a maior consultoria brasileira de gestão. E eu comecei a trabalhar na Falcone. A Falcone, basicamente, ela entra em empresas de todos os nichos e ajuda essas empresas a melhorar os seus resultados. Ou seja, a gente vira expert na resolução de problemas. Seja problema pra aumentar receita, reduzir custos e despesas, melhorar processos e rotinas, enxugar as equipes, melhorar a performance da liderança. E aí, eu trabalhei na Falcone de janeiro de 2008 até o final de 2018. Em 2019, eu abri a minha própria empresa. E em 2020, com a pandemia, eu pensei... Você me conheceu. Não tem nada pra fazer, porque eu tava em casa como todo mundo. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer alguns posts no meu Instagram pra dar dica de gestão pra pequenas e médias empresas. Isso foi em junho de 2020. Eu tinha 450 seguidores. E aí começou a chegar gente. Chegar gente. Chegar gente. 100, 200, 300, 500, mil. Duas mil pessoas. E eu falei, tem alguma coisa de estranho acontecendo. Essas pessoas estão precisando de algo e eu acho que eu tenho esse algo. Resumidamente, foi isso. Doido, né? O que começou a acontecer? E você me conheceu no meio do caminho. Eu te conheci num evento presencial do Vitor Damasio, do Dei Masio. Você tava lá atrás tomando um cafezinho e eu já te acompanhava. E eu falava, pô cara, esse cara fala de coisas que fazem com que eu tenha vontade de ter um supermercado. Isso não é normal. É isso aí mesmo. E eu falei, esse cara, se ele consegue gerar em mim o desejo de ter um mercado, é porque ou ele é muito bom explicando ou eu tô ficando doido. Eu falei, acho que é porque ele é muito bom explicando. E eu cheguei perto de você e falei, ô Leandro, tudo bem? Foi assim mesmo. Posso falar um instantinho com você? Aí você falou, claro cara, pode falar. Então, admiro muito o seu trabalho, pô. Você nem me conhecia. Nunca tinha visto você na vida. Eu queria muito que você conhecesse um pouquinho do meu trabalho, trabalho com gestão pra pequenas e médias empresas e eu queria me colocar à disposição caso você precise de mim um dia. Falei isso. Não pedi nada, não pedi nenhum apoio. Foi isso. Eu me coloquei à disposição até porque uma das premissas que eu considero na minha vida é, cara, antes de você pedir alguma coisa, entrega. É isso. Eu odeio gente pidona, com todo respeito. Se tem algum pidão aí é contigo mesmo que eu tô falando. E aí você chegou e falou, cara, me conta um pouco da tua história. E aí quando eu contei você falou, cara, a gente precisa tomar um café. E eu falei, que isso, cara? O cara tá me chamando pra tomar um café, uma mega referência já fundamentada, estabelecida no nicho dele e tudo mais. E eu fiquei assustado e eu falei assim, Leandro, eu sou aqui do Rio de Janeiro, cara. A gente pode marcar esse café. Mas se eu fizer um dia uma imersão presencial, aí você falou assim, antes de eu acabar, eu palestro nela. É só me chamar. Aí eu falei, caramba, cara, que doido. E não te conheci. Surreal. Eu falei, jura? Posso avisar? Porque eu vou ter uma imersão nos próximos meses. Ele, pode avisar. Gravei um story de você. Fala aí, galera do Daniel. Ó, vou tá aí na imersão Mentes Empreendedoras que ele vai fazer. Eu falei, caramba, que cara doido. Será que ele vai mesmo? Ou ele vai esquecer? É, você lembra que você falou isso também. Surreal. E aí eu pedi pra tirar uma foto contigo. A gente tirou uma foto e foi aí que tudo começou. Doido, né? Eu não me lembro da parte inicial que você falou. Tô à disposição, mas me lembro de você ter me convidado pra ir pro evento. Ou seja, pediu. Pedi, pedi. E eu falei, cara, assim, sei lá, acho que gostei de você de cara. Foi um negócio meio, deu match. Doido. Eu falei assim, cara, show, vamos lá. Depois o Daniel me ajudou. Na verdade, a gente se ajudou mutualmente, né? Eu disponibilizei lá um pouco o meu time pra te ajudar. No início, você tava começando o mercado digital ainda, não tava fazendo nada direito ainda. Tô começando esse negócio, tateando e tal. E aí você tinha um monte de perguntas, um monte de dúvidas. Porque a gente vai estudar e tem um monte de lacuna aberta, né? No processo. Aí eu deixei meu time lá à disposição e falei assim, vem me ajudar. E aí você, eu acho que fez uma ou duas reuniões com a gente lá. E foi bacana pra caramba. E a gente só foi tomar esse café depois... Eu acho que eu palestrei no teu evento. A gente fez essa conversa. Só foi comer essa costela... Muito tempo depois. E uma coisa interessante, independentemente de quando você tá assistindo esse vídeo. Amanhã, com base no dia que a gente tá gravando aqui o podcast, eu vou fazer a minha quarta imersão presencial. E a única pessoa que palestrou em todas as imersões foi você. E toda vez que você me chamar, eu vou. Eu te falei isso. Toca demais. Muito bom. Se você me chamar, eu vou. E dessa vez eu vim pra São Paulo pra sua imersão. Aproveitei pra fazer um monte de coisa, mas eu vim pra sua imersão. Eu não vim pra São Paulo. Eu não viria pra São Paulo agora. Fico muito grato. Inclusive, a gente tá gravando esse podcast porque eu vim pra São Paulo. Aproveitei que estava aqui e gravei. Estamos gravando. Mas eu não tinha planejamento de vir pra São Paulo. Você falou, vai. Eu falei, quando você precisar, pode me chamar que eu vou. A não ser que, sei lá, eu esteja fazendo um evento no mesmo dia. E aí não tem como eu ir. E se você chamar, eu vou. E você... A gente... Eu não sei se vocês entendem esse conceito, né? Eu tava conversando esses dias. Acho que deve ter uns dois ou três dias isso. Que eu falei assim... Tem um ditado popular que diz assim... Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Esse é... Não é popular, né? É bíblico. E aí tem um ditado popular que diz... Quem anda com o porco farelo come. Que significa a mesma coisa. E a gente tava falando... Eu acho que foi ontem que eu tava na Mix. A gente tava falando exatamente... A gente tava falando com o Fabrício isso. Eu tava falando com ele assim... Cara, é incrível, né? Você escolher as pessoas certas pra estarem perto de você. Escolher as pessoas certas que gerem conexão com você. Que estejam perto de você. Que façam parte da sua vida de alguma maneira. Faz com que a sua vida ande de outra forma. Então... Eu não tenho contato com o Daniel todos os dias. A gente se fala pouco até. Mas quando tem, é isso. Normalmente é uma conversa muito produtiva. E dessa vez... O que eu tô fazendo é trazendo... Pra vocês poderem ter... Ter a mesma impressão que eu tive. Só que aqui vocês estão assistindo de graça online. Então... O Dani, vamos lá. É muito legal... O pessoal agora já sabe de onde contextualizei. Agora... A gente fala de gestão. E as pessoas têm muita dificuldade de entender um pouco sobre gestão. De entender tudo, né? Uma das coisas que eu... Eu sou fã do Falcone, né? Então... Aquele velhinho mudou minha vida de N formas sem nem me conhecer, né? Eu nunca o conheci pessoalmente e tal. Mas os livros dele, um pouco da filosofia do que ele fala, vem muito de encontro com o que eu acredito. Com o que eu entendo que é a verdade, que funciona e tudo mais. Fiz consultoria em mais de 500 empresas. Usando um pouco do que ele fala. E eu fazia consultoria... Por exemplo, eu fiz consultoria em material de construção sem nunca ter trabalhado em um. Em autopeça sem nunca ter trabalhado em um. Em indústria de roupa sem nunca ter trabalhado em uma. E até o momento que eu me encontrei no segmento de supermercado. Mas eu... E no supermercado, o pessoal... Tá, mas de onde você aprendeu tudo? Eu falei assim... Eu era treinado. Eu me treinei para ser um solucionador de problemas. Seja ele como for. Então, em supermercado, eu só me tornei mais específico. Fui lá e estudei mais a fundo. Entendi mais a fundo. Comecei a ter conhecimento técnico que eu não tinha. Contratei pessoas melhores do que eu que entendiam sobre aspectos técnicos que eu não entendi. Me rodeei de pessoas melhores do que eu como especialistas. E aí fez com que eu, como esponja, aprendesse uma coisa que é ficar calado. E falar assim... Me conte mais sobre isso. E eu comecei a aprender e adquirir o conhecimento daquelas pessoas para mim. E também entender um pouquinho sobre os padrões. conforme as coisas aconteciam. E aí comecei a identificar empresas que tinham mais sucesso. Tinham hábitos diferentes. Tinham padrões diferentes. Tinham processos diferentes. Tinham estratégias diferentes. E eu comecei a identificar que as que tinham isso conseguiam performar melhor. As que tinham aquilo que conseguiam performar pior. E aí identificar um método que foi o método que eu criei. Mas o que eu vejo hoje de gestão é que as pessoas não sabem o básico. Todo mundo acha que gestão... Todo mundo fala assim... Qual é o teu problema? O meu problema é que não tem gestão. Aí você fala para o cara... Tá, mas o que é gestão? E aí... Quando eu pego o livro de administração... Cada livro fala uma coisa diferente. Se eu pegar o dicionário... Ele diz uma outra coisa diferente. Se eu perguntar para qualquer empresário... Cada um vai me dar uma resposta diferente. E normalmente uma resposta que para ele é confusa e não significa nada. E aí eu vi um dia o Falcone... Falcone dando... Na verdade o Carlos Brito. Uma palestra do Carlos Brito que deu para o Endeavor na época. E aí ele fala do Falcone. Na palestra dele. E aí ele fala assim... O professor Falcone... Ele falou porque a gente tinha que ter gestão. Aí quando ele falou que tinha que ter qualidade total e ter gestão. E aí quando ele falou isso... Para mim não significa nada. Ele estava falando um negócio que não significa nada. Aí quando ele falou assim... Mas o que é qualidade total? O que é gestão? Ele falou isso... Qualidade total e gestão é você bater meta. Ele falou... Opa! Bater meta a gente entende. A gente tinha cobrado aqui ó... Cobrado de bater meta. Bater meta a gente entende. O que é que é? Então tudo que você faz hoje... Que te ajuda você a chegar naquela meta ou naquele objetivo... Faz parte do seu sistema de gestão. Ou da tua gestão que você tem agora. E a gestão que você tem hoje... Não vai ser a gestão que você vai ter amanhã. Dependendo do momento que você tiver. Do tamanho que você tiver. Essa gestão vai mudar. Porque gestão nada mais é do que... Todas as coisas entre... Sei lá... Estratégia. Não é? Gente. Processo. Rotina. Tecnologia. Automações usando essa tecnologia. Tudo que você incute dentro do negócio. Que ajuda você de alguma maneira... A chegar naquele objetivo que você traçou ali. Porque sim. Você pode ter vários objetivos que são de longo prazo. Mas naquele... Por exemplo. Naquele primeiro ano que você traçou. Eu quero chegar nesse patamar aqui. O que eu preciso fazer pra chegar aqui? E tudo que você vai ter que inserir em conhecimento. Em contratar pessoas que saibam fazer XYZ. Em treinamento. Em tecnologia. Tudo que você inserir pra conseguir chegar naquele objetivo ali. Naquele momento aquilo vai ser o que você... O que a gente... E tô dizendo minha crença. Você pode discordar. Se você discordar, óbvio. Tudo que a gente incute nisso daí. A gente chama hoje de gestão. E eu falo isso porque todo mundo fala assim. Ah, você tem que ter gestão. Só que se naquele momento... Pra sua empresa sobreviver. Você tá num momento da tua empresa. Pra ela sobreviver. Você precisa vender. E isso é o foco principal. E qualquer outra coisa. Não é... Não tem importância nenhuma. Porque se eu não vender, você vai quebrar. Então não adianta nada eu ter... Gestão financeira se... Nesse momento eu não tenho fôlego nem pra respirar, né? As contas não serão pagas se eu tiver gestão financeira. Ela vai me ajudar a ter clareza. Mas... Então... E existe momentos que você vai precisar ter gestão financeira. Muito acurácia. Com muita acurácia. Só que naquele momento. Se aquilo é vender. Gestão pra você hoje. É tudo que você vai te ajudar a fazer aquilo vender. Perfeito. Então... É... No final das contas. Hoje quando as pessoas falam assim. Eu quero ter gestão. Eu falo assim. Você tá falando uma coisa que você nem entendeu do que você tá falando. Muito vago, né? É vago. Pra verdade, basicamente, que a pessoa... A gestão é tudo que ela precisa naquele momento pra chegar no objetivo que ela quer. Seja ele qual for. E obviamente... É... Não sou eu que vou dizer o objetivo dela. Ela vai dizer qual o objetivo que ela quer. Se é... Hoje chegar... Até porque se eu falar assim. Quero, Daniel. Eu quero sair do zero e chegar a um milhão em um ano. Você vai andar numa velocidade. Você fala assim. Daniel. Eu quero sair do zero e chegar a um milhão em seis meses. Você vai ter que andar no dobro da velocidade. Você não chega, não. Você fala assim. Daniel. Eu quero chegar a um milhão de reais em três meses. Aí você vai falar assim. Meu filho, você tá preparado pra não dormir? Então... E a sacrificar a parte da sua vida, do seu corpo, muitas vezes, da sua família pra fazer isso. Se a tua resposta for não, você não chega em três meses. Muda a tua meta, porque você não vai chegar lá. Então, as pessoas não entendem isso, né? Então, a partir do momento que eu tenho... Eu sei aonde eu quero chegar. E sei o prazo que eu vou dar pra poder chegar nisso daqui. Eu vou dizer o que eu preciso. E a velocidade que eu vou precisar fazer essas coisas. Então, na sua visão, pra gente começar esse papo, qual é a sua visão sobre gestão, Daniel? Show. Bom, vamos lá. O professor Falcone, ele diz que gestão, né? Gerenciar é resolver problema. Então, se você que tá assistindo a gente, pensa assim, caramba, eu abri uma empresa e eu tenho um monte de problema todo dia pra resolver? Parabéns! Se você não quisesse resolver problema, você não teria aberto a sua empresa. Você pensa, é isso. Entendeu? Então, assim, gerenciar é resolver problema. Se você tem algum cargo de liderança, inevitavelmente você vai lidar com problema todo dia. Todo dia. E aí, a definição de liderança, de acordo com o professor Vicente Falcone, é... Liderar é o quê? Liderar é bater metas com o time, consistentemente e fazendo a coisa certa, de forma ética, né? Por que liderar é bater meta? Porque um líder bom, ele alcança resultado. Tem que ter a ver com o resultado financeiro. Por que consistentemente? Porque eu não posso chegar e bater meta num mês, no outro eu não bato. Bater meta num mês, no outro eu não bato. Tem que ser consistente. Por que com um time? Porque não adianta eu querer abraçar um projeto, alguma iniciativa na minha empresa e falar assim, eu vou fazer sozinho. Tudo bem, mas você não vai conseguir fazer sozinho sempre. E por que de forma ética? Porque você não pode burlar as regras e fazer algo antiético para bater meta. Por isso que liderar é bater metas, consistentemente com o time e da forma certa. Então, quando a gente fala de gestão e quando a gente fala que gerenciar é resolver problemas, problema é o quê? Problema é um resultado indesejado. Problema está ligado a indicadores. Você vai conversar com qualquer empresário no Brasil, 80% deles, quando eu pergunto assim, que tipo de problema você tem hoje? Ih, rapaz, meu maior problema são os funcionários. Aí eu te pergunto, funcionário tem a ver com algum indicador finalístico da tua empresa? Porque os indicadores são faturamento, lucro líquido, margem, o custo total, etc, etc. Esses são os indicadores. Um funcionário mal treinado, um funcionário que não performa bem, um funcionário que não cumpre as ordens, que não segue as rotinas e padrões, ele pode ser a causa de um problema. Porque se ele não cumpre as rotinas, ele impacta o teu faturamento. Se ele não é bem treinado para vender e aumentar o ticket médio, ele impacta o teu resultado final. Se ele não é bem orientado para usar bem os recursos da empresa, ele vai aumentar o teu custo. Então, funcionário, mão de obra, não tem a ver com problema, tem a ver com causa. É igual o cara que chega e fala assim, Daniel, eu não consigo perder peso porque o meu problema é a Coca-Cola, Daniel. Não estou ganhando nada para falar de Coca-Cola aqui não, hein? Pode falar? Pode. Meu problema é a Coca-Cola. Não. Se o problema está atrelado a um indicador, o teu problema tem que estar atrelado a um indicador. Peso corporal, percentual de gordura, taxa de glicose, colesterol. Problema está aqui. Excesso de Coca-Cola é a causa do teu problema. Excesso de carboidrato à noite é a causa do teu problema. Sedentarismo é a causa do teu problema. Se você come a cada uma hora um monte de besteira, come muito no fast food e tudo mais, consume muita bebida alcoólica, vinho, etc. Come muito chocolate. Essas são causas que vão impactar no indicador final. Você vai ficar acima do peso, você vai ficar com colesterol alto e assim vai. O gestor que entende a diferença entre causa e efeito é um gestor que está à frente de todos os seus concorrentes, cara. Pior é que o Falcone falou isso há anos e ninguém entendeu porra nenhuma disso. Você está falando agora de forma mais simples e provavelmente o pessoal vai começar a entender, mas as pessoas não entendem isso que você acabou de dizer. Até porque uma das coisas que as pessoas me amam é porque eu trago os números que elas não têm. Eu falo assim, é tantos metros, é tanta venda por tantos metros quadrados, é a venda de não sei quanto, a margem tem que se bater não sei quanto, o turnover é não sei quanto, que tem que ser o máximo possível. A produtividade para o funcionário, para cada funcionário, e o cara não sabe os números dele, não tem noção. ó, para você, o seu marketing para ser dito eficiente tem que vender 2,77 por metro quadrado de área de venda por mês, por dia da sua loja. O cara fala assim, caramba, eu não sabia disso, eu não tenho esse número. Só que isso é um número de benchmark, o cara não sabe nem que existe esse indicador. Ele não gerencia o negócio dele por indicador. Ele traça a meta de venda e só, e olha lá quanto eu tenho que vender mais. Ah, eu quero vender tanto, eu tenho que vender mais isso aqui. porque de uma forma empírica, ele entendeu que o negócio, o negócio do supermercado é um negócio que é escalonável. Então, ele tem um custo fixo dele alto, é um negócio de custo fixo, então quanto mais eu faturo, mais eu tenho ganho incremental, mais eu tenho margem de contribuição. Então, eu ganho mais dinheiro se o meu negócio, porque mais o meu custo fixo é rateado em relação ao meu faturamento, eu consigo ganhar mais. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é que ele siga faturar mais, faturar mais, faturar mais. Isso todo mundo, eles entenderam de forma empírica, porque não sabem nem fazer essa conta que eu estou falando. Então, gerenciar sem medição, como é que gerencia? Existe uma frase de William Deming, que foi um dos caras que mais influenciou a gestão empresarial, que é muito simples, grava aí, anota no papel, memoriza. Quem não mede, não gerencia. Ponto. Acabou. Quem não mede, não gerencia. Cinco palavras. E você pensa, vamos lá, vamos pensar a fundo ali, entender o que ele falou. Quem não mede, não gerencia. Ou seja, se você tem uma empresa e você acha que você está fazendo a gestão da empresa e você não tem indicadores, você está brincando de empreender. Você está achando que você está fazendo gestão e não está. Então, eu cheguei aqui e o Daniel falou assim, você precisa, como é que é, orar e... Orar e jejuar. Orar e jejuar. E aí agora eu vou aproveitar o seu orar e jejuar e falar uma coisa importante. Cara, Deus existe. Sabe o que eu tenho certeza disso? Por quê? Sabe qual é a minha experiência com Deus? Eu trabalho com um dono de supermercado. Deus existe, cara. Você sabe o que é que você chegar em uma empresa de 10 milhões de reais e o cara não sabe apurar lucro? 10 milhões por mês, tá? Não é por ano, não. Uma empresa de 120 milhões por ano. Se chegar, o cara não tem DRE. O cara não tem fluxo de caixa. Se chegar para o cara, o cara não sabe o número dele. E aí você olha assim, o cara não faz marketing direito. Aí você olha e fala assim, cara, como é que esse cara chegou em 10 milhões? Existe uma resposta. E só uma. Deus existe. Por quê? Não tem medição nenhuma. O troço é tocada à moda de qualquer jeito. O cara segue uma intuição muito louca que deu certo até ali, graças a... Por isso existe Deus, graças a Deus. Porque como isso... Eu não consigo hoje entender como uma pessoa consegue gerenciar qualquer coisa sem ter medição, sem ter número, sem saber o que que é. Por exemplo, no nosso mercado hoje de educação, que a gente vende treinamentos digitais através... A gente vende educação através de treinamentos digitais e tal, treinamento online e tal. Se você chegar no mercado, nosso mercado não tem número. Fala assim, tá, qual é o custo por lead? Qual é o custo por novo e por aquisição de novos clientes ideal? Sei lá. Qual é a produtividade de equipe? Quanto eu faturo pra ter um copywriter? Quanto eu faturo pra ter um filmemaker? Quanto eu faturo pra ter uma gerente de projetos? Cara, não existe esse número. E eu fico perguntando assim... É outro mercado que mostra que Deus existe. Eu falo assim... Cara, como é que as pessoas fazem o negócio? Eu me sinto incomodado. Eu falo assim, cara, qual é o número, né? Aí eu gerencio... E aí fica a lição, né? Quando você não sabe qual é o número, você cria o seu número e usa o seu número como base de melhoria, né? Então, eu passo a medir e eu sei o seguinte. Eu chego aqui. Meu número é 10. Então, eu sei que qualquer coisa, se é melhorar pra cima, né? Se é melhorar pra crescer. Então, se eu fizer 11, eu tô melhor do que 10. Então, eu melhorei meu número. 11 é bom em relação, sei lá, ao resto da população mundial? Não sei. E aí a pessoa fica no escuro. Mas pelo menos é melhor fazer assim do que fazer nada, né? E o que eu vejo é que muitas vezes os donos das empresas não conseguem medir nada. Isso é muito bizarro. E eu sei que você agora começou a ensinar de forma... Tem o seu curso lá do Mapa da Mina. Inclusive, ontem a live foi o Mapa da Mina, né? Não sei se você sabe disso. Não sabia. Fizemos a live o nome da... O cara, quando ele falou, deu vontade de rir. Deu vontade de rir. Eu falei assim, nossa, fazendo antecipação do evento do Daniel. E aí a gente fez o Mapa da Mina. Mas basicamente, ele pediu pra eu desenhar. A gente desenhou os momentos que o supermercado ia fazer. Até ele crescer e ficar grande. E aí a gente aproveitou e desenhou o que que acontecia a nível de mudança, nível contábil e de imposto pro cara, até ele chegar num nível grande, num nível maior. Só que eu lembrei disso na hora, porque o teu produto chama Mapa da Mina. Ou dos seus produtos chama Mapa da Mina. E aí você hoje tem mentoria, mastermind e tudo mais. Então, você começou a ensinar. E eu não sei se você sofre o mesmo desafio. Porque as pessoas não têm os números, né? Ela não tem um indicador mínimo ali pra falar assim... Se eu não tenho indicador, eu não sei o que que eu posso melhorar daquilo ali, né? E essa parada que eu falo é interessante, porque olha só. Quando você fala de indicador, caramba, eu tô faturando. Eu tenho que faturar quanto pra justificar essa pessoa ou essa? Quanto que eu tenho que faturar por números de funcionários? E isso é uma coisa que chama-se parametrização. Parametrização. Aí o empresário que não estudou, a grande maioria dos empresários, abriram o seu negócio na cara e na coragem. E são muito... Merecem parabéns por terem sido tão bem-sucedidos. Porém, isso não faz com que eles não tenham que se capacitar agora. E talvez você pense assim... Nossa, parametrização tá falando difícil. Não tô não, quer ver? Se você tem um filho aí com mais de 18 anos, e seu filho chega e fala assim... Pai, me dá dinheiro pra eu botar gasolina no carro que eu quero passear com os meus amigos hoje. Quanto que você vai dar pro teu filho? Provavelmente você vai falar assim... Pô, vou dar... 100 reais? 200 reais? É muito ou pouco? Depende. Cadê o parâmetro? Qual é o parâmetro? Aonde teu filho vai? Se eu der muito dinheiro, ele vai fazer merda. Se eu der pouco dinheiro, ele vai enguiçar no meio do caminho. Você tem que pensar nisso. Pensando o seguinte, ele vai usar o dinheiro pro combustível, certo? Lembre-se que você agora tem nenéns, né? Os seus nenéns em algum momento vão virar adolescentes. É, exatamente. Mas vamos lá. Teu filho pediu dinheiro pra botar combustível no carro e ele vai usar com combustível. Vamos supor que ele peça 100 reais ou 200 reais. É muito ou pouco? Você vai fazer uma conta e você vai parametrizar. Pra onde que ele vai? Ah, ele vai pra uma cidade vizinha aqui que fica a 100 quilômetros. Então ele vai andar 100 pra lá, 100 pra cá, vai andar 200 quilômetros. Beleza. Quantos quilômetros o carro faz por litro? Ah, vamos supor que o carro faça X quilômetros por litro. Quanto que tá o litro da gasolina? Então você vai pegar essas três variáveis. A distância percorrida, quilometragem por litro e o preço da gasolina. E você, usando esses três fatores, você vai falar assim, filho, você precisa de tanto. É isso que vocês empresários não fazem na hora de construir o seu orçamento. É isso que muitas vezes você que é empresário erra, porque você faz assim, eu acho que eu preciso de tanto. Ou, eu acho que eu vou faturar tanto. Eu acho que eu vou vender tanto. E você não tem um racional. Mas se o teu filho pedir 600 reais pra botar gasolina no carro, você vai falar assim, filho, é muito. Por que você vai falar, filho, é muito? Porque na tua cabeça, existem alguns parâmetros que vão ativar o seguinte, cara, você não precisa de tudo isso. E muitos empresários abrem os seus cofres pra algumas coisas e gastam mal e não abrem os seus cofres pra outras coisas e também gastam mal. E isso é muito louco, porque mostra que a maior parte dos brasileiros não sabe lidar com o dinheiro. É isso. Olha, eu fiz um evento agora aqui em São Paulo, que foi o Bootstrap, e no evento teve um cara que me parou e falou assim, Leandro, eu queria um desconto. Eu vou fechar o impulso com você, mas eu queria um desconto. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, cara, eu posso te dar uns 5 mil reais de desconto, mas você prefere que eu te dê 5 mil reais de desconto ou 300 mil por mês a mais? Aí o cara olhou pra mim, ah, 300 mil por mês a mais. Então para de me pedir desconto, me peça mais atenção, me peça uma garantia, me peça alguma coisa pra que você se sinta mais confortável. Porque o que você quer não é o desconto. O que você quer é o resultado. Você só tá negociando comigo por negociar. E você vai, é porque, e o outro motivo é porque provavelmente você é um cara que teve uma vida muito sofrida. E você nunca foi comprar uma Lamborghini, nem um Porsche, nem um carro muito mais caro. Se você for comprar um carro muito mais caro, chegar lá e pedir desconto, o cara te expulsa do lugar. Ele vai falar assim, não, eu tô no momento, não é pra você, o senhor pode sair, por favor, porque eu não vou te vender o carro. Mesmo você tendo dinheiro. E hoje, alguns carros de luxo pra ser comprados, você pode até ter dinheiro e você não compra, porque você precisa, além de fila de espera, você precisa ter X estrelinhas, ter habilitação específica pra poder andar naquele tipo de carro. E eu tô falando isso pra complementar o que você falou. Muitas vezes, o cara toma a decisão de investimento errado pra baixo e pra cima. Não vou investir nisso ou vou investir naquilo. Então, ele investe em coisas erradas e não investe em coisas certas. Então, fazer meu treinamento ajudaria o cara a crescer XYZ. Aí ele não faz. Mas ele vai lá e compra a gôndola pra ele que ele nem precisava e gasta não sei quantos mil reais. E acha que ele botar mais gôndola e vai gerar mais dinheiro? Porra, quantas lojas foram lá e gastaram não sei quantos mil reais pra montar a loja e depois o cara falou assim, Ih, não tem dinheiro pra botar mercadoria, cara. E isso tem a ver com a visão imediatista que muitos de nós temos. Porque o cara, ele... Mas é do brasileiro. Completo. O cara, ele começa um projeto, começa uma ideia nova, ele quer ver o resultado em uma, duas semanas. Quantas vezes a gente começa uma dieta na segunda-feira. Quer ter resultado na terça. Aí na segunda-feira a gente vai, faz tudo certo. Na terça a gente vai, faz tudo certo. Na quarta você quer ver emagrecer. Na quarta a gente vai, faz tudo certo. Na quinta a gente vai, olha no espelho e fala assim, pô, mandei bem de segunda até hoje. Acho que eu vou fazer um brigadeiro pra comemorar. Pô, não dá, cara. E aí o cara não consegue ser consistente. Não, o brasileiro quer receber por semana. Não dá. O funcionário brasileiro quer receber por semana. Enquanto nos Estados Unidos o cara fala assim, seu salário anual, chega em tanto, o brasileiro quer falar assim, no sábado você vai me pagar quanto? Né? Então, o longo prazo do cara é sete dias e não 365. O cara não tem a visão de longo prazo. E eu tô falando de funcionário, você fala, ah, mas isso é funcionário. Cara, você como empresário, você faz o negócio hoje que é no resultado amanhã, na semana que vem. Exato. E não é desse jeito que necessariamente as coisas acontecem, né? E uma coisa que você falou sobre investir pra cima ou pra baixo, né? Você tem que saber a hora de fechar a torneira e tem que saber a hora de investir. E eu, de 2020 pra cá, eu investi pelo menos 200 mil reais em conhecimento pra minha empresa. Sem errar na conta. Pelo menos 200 mil reais. E por que eu falo isso? Não é pra jogar o número aqui nos olhos de quem tá vendo, não. Mas é pra mostrar o seguinte, esses 200 mil reais não colocou nada palpável na minha mão. Mas a informação que eu tenho hoje fez com que eu gerasse múltiplas vezes esses 200 mil. Exatamente. Eu continuo sem nada nas mãos. Mas o conhecimento que tá aqui, ele não se perde mais. E esses 200 mil reais vieram acompanhados de pessoas que estavam ou me ensinando ou aprendendo junto comigo. Eu comprei o acesso a muitas pessoas que eu não teria acesso se eu não tivesse investido em treinamentos e mentoreia. Não, você me encontrou num treinamento. Exatamente. Você pagou pra estar lá. E a gente teve várias imersões juntos, vários momentos pessoais descontraídos juntos. É, se você não tivesse pagado treinamento a gente não teria se conhecido. Exato. Você não teria pedido pra ir na tua imersão e eu ter ido. Vou fazer uma conta rápida aqui. Quanto que custa uma palestra do Leandro Rosadas? Se eu fosse comprar de maneira avusa? 20 mil. 20 mil reais. Quanto que seria pra almoçar com o Leandro Rosadas? Aí é mais pessoal. Não tem preço. Não tem preço. O Leandro palestrou, vai palestrar no quarto evento meu. Só aí eu já teria tido que pagar ele 80 mil reais. Eu investi num treinamento, acho que 1.500, 2 mil reais. Foi isso. Então, o meu ROI foi 40. É isso. Então, quanto que vale o conhecimento que você está retardando em capturar? Até quando? Essa é a minha pergunta pra quem está ouvindo a gente hoje. Até quando você vai ficar pensando será que eu faço alguma capacitação? E eu não estou falando só em você não, tá? Só para você. Eu estou falando para os seus colaboradores também. Porque amanhã no meu treinamento, na minha imersão, vão ter vários empresários que estão levando um, dois funcionários. Por quê? se você leva o teu funcionário para um treinamento, quando você sai do treinamento, você não precisa fazer nenhum alinhamento. Você vai olhar para ele e vai falar assim, entendeu? É isso. Estamos combinados. O que foi dito aqui vai ser cumprido. Combinado e segue a vida. Olha aí que maravilha. Não precisa nem explicar, né? Pô, não precisa explicar, cara. E, Daniel, isso é importantíssimo, né? As pessoas não... Muita gente não enxerga valor disso. Eu li um livro do Falcone que foi O Verdadeiro Poder. Top esse livro. É top, né? E uma das coisas que ele fala é que você não chega no resultado porque você não tem conhecimento para isso. Ele usa a mesma frase, né? Por que é que eu não baixo? Por que é que eu não consigo reduzir minhas despesas em 10%? Porque você não sabe fazer. Porque se você soubesse... Você já teria feito. Você já teria feito. Que é um raciocínio básico pra caramba. Então, cara, você não sabe fazer e chegar no nível que você quer porque você nunca fez. Se você pega uma pessoa que sabe fazer aquilo ou pode te orientar pra ter um entendimento ou uma direção melhor pra aquilo ali, você vai conseguir chegar lá. E aí é o conhecimento adquirido que você precisava pra poder chegar naquele resultado. Então, por exemplo, eu pra dono de supermercado, você pra dono de negócio, funciona exatamente desse jeito. O cara chega lá na tua mentoria, vai escutar você falar um monte de coisa lá que ele, sei lá, ele não vai pegar tudo e vai aproveitar uma coisa, duas coisas daquilo. E na hora que ele implementar ele vai falar assim, caramba, pagou dez vezes, cinco vezes aquele valor que eu investi lá. Pô, valeu muito a pena. E você deu um conhecimento que ele não tinha ou você ensinou pra ele um jeito, um método, um passo a passo, uma... Você, inclusive, trabalha muito isso, que é o cara ter um pensamento sistêmico. O cara conseguir ter um pensamento estruturado pra fazer as coisas. Porque o cara com um pensamento zoneado, ele não consegue. Por exemplo, ah, eu quero chegar no... Eu quero melhorar meu resultado. Tá, qual o resultado que você quer melhorar? Ah, eu quero aumentar minhas vendas. Tá, em quanto? Em tanto tempo. Tá, em quanto tempo você vai fazer isso? Em tanto tempo. Tá bom. Então, esse aqui é a nossa meta e a gente vai começar a trabalhar sobre isso. Né, assim que começa a tua mentoria? Esse aqui vai ser o indicador nosso que a gente vai acompanhar. Então, se isso aqui bater, esse resultado tá bom pra você? Tá bom pra você. Então, agora a gente vai pegar isso aqui e vai extrapolar, descobrir o que que tá te travando pra chegar aqui, traçar estratégia nova aqui pra você fazer, criar algum tipo de inovação pra você poder chegar lá e a partir disso a gente vai montar um baita plano de ação. Você vai cumprir, vai implementar esse plano de ação. A gente vai acompanhar de perto aqui esse indicador pra gente ver se você chega em X tempo isso daqui. E aí, se no primeiro mês você não chegar ou chegar muito longe a gente já sabe que a gente precisa fazer aquilo que a gente planejou já não é mais o suficiente, tem que ser alguma coisa maior. Pronto, o cara começou a entender o pensamento estruturado que ele não tinha. ele não tem esse pensamento. Ele fala assim, eu preciso chegar no lugar mas como eu vou fazer? Por onde eu começo? Onde eu vou mexer? Então, o cara não tem nem noção que muitas das vezes por exemplo, vender mais não significa criar alguma coisa nova ou inventar Uber ou criar um Airbnb. Muitas das vezes ele fazer uma coisa completamente idiota, simples, que ele não está fazendo ou que ele já fez e por algum motivo ele parou de fazer. Então, existe uma causa ali pra que aquilo ali não esteja mais acontecendo ou aquele resultado não seja desbloqueado de alguma maneira. só que ele não consegue nem entender isso que eu estou falando. Ele fala assim, tá, mas por que eu não estou vendendo mais? Ah, eu não estou vendendo porque não está entrando gente na minha loja, tá? Por que não está entrando gente na tua loja? Ah, não está entrando gente na tua loja porque, sei lá, eu não estou fazendo nenhuma divulgação pro pessoal chegar, tá? Mas por que você não está fazendo nenhuma divulgação pro pessoal chegar? Porque eu não sei fazer. Tá, mas por que você não sabe fazer? Ah, porque eu nunca busquei conhecimento sobre isso, tá? Por que você nunca buscou conhecimento sobre isso? Será que o problema é marketing mesmo? porque por enquanto eu estou vendo que o problema é a pessoa que é preguiçosa. Então, acaba com a preguiça só vendo, aumenta, não sei e aí isso tem muito a ver com o pensamento estruturado de usar os cinco porquês pra chegar lá no... Cara, eu ia falar nesse exato segundo, né? A técnica dos cinco porquês. Essa técnica dos cinco porquês, por que chama-se técnica dos cinco porquês? Porque via de regra, quando você pergunta... Leva cinco. Cinco vezes. Algumas vezes eu fiz em quatro, algumas vezes eu fiz em seis. Exato. Mas em média... E é muito legal, é muito legal esse exemplo. Eu não sei se foi no livro Verdadeiro Poder, mas tem um caso do professor Vicente Falcone em que ele estava numa reunião de conselho de uma empresa que ele participava e aí o tema da reunião é aumentar o número da frota de caminhões, porque era uma empresa de logística. E ele estava quieto e no livro ele conta que ele assistia à discussão, diretores, gerentes. Aumenta, tem que aumentar a frota, a gente não está conseguindo entregar no prazo, os clientes estão reclamando, alto índice de reclamação, etc, etc, etc. E aí pediram a opinião dele. Professor, você acha que a gente deve ou não aumentar a frota? Ele falou assim, deixa eu perguntar uma coisa, você já tem um estudo de rota bem estruturado? Não, não temos. Vocês fazem manutenção preventiva nos caminhões para evitar quebras? Não fazemos. vocês têm um alto número de manutenção corretiva? Temos. Por quê? Ah, porque os nossos motoristas não praticam a direção defensiva. Vocês conseguem otimizar rotas fazendo entregas programadas mais inteligentes para evitar ida? Não, não fazemos isso. Vocês conseguem aumentar a ocupação dos caminhões? Ele fez uma série de perguntas. No final das contas, montaram um plano de ação e o final da história foi o seguinte, eles reduziram a frota e começaram a ter mais resultado com a frota reduzida. Qual que é a ordem natural das coisas quando o empresário não sabe investigar até chegar à causa a raiz do problema? Ele imagina que ele tem que botar mais dinheiro em marketing, ele imagina que ele tem que contratar mais mão de obra, ele imagina que ele tem que ampliar a loja. São ações imediatas que geralmente atuam no sintoma. Quando você está com febre, se você quiser abaixar sua febre imediatamente, é só tomar um banho gelado. Mas daqui meia hora, quarenta minutos, a febre volta. Então, se você não for até a causa a raiz do problema, você vai viver dando looping. Você vai viver com um problema crônico. Outro exemplo interessante. Quem é das antigas aí, igual eu sou, já deve ter visto algum parente seu ou tio ou avô que chegou para ligar o carro lá na década de 80, 90. Eita, o carro não está ligando, não. A bateria riu. Por quê? Aí, o que eu vou fazer? Eu preciso sair, eu vou trocar a bateria. Ou vou fazer uma chupeta, né? Ou vou comprar uma bateria. Beleza. O problema foi resolvido? Foi. Sintomaticamente. Aí, no dia seguinte, eita, o carro não está ligando, a bateria riu de novo. Vamos fazer uma investigação? A riu, por quê? A riu, porque quando eu saí do carro, eu estava apressado. Aí, eu deixei o farol ligado a noite inteira. Aí, o farol ligado a noite inteira, a riu a bateria. Isso aconteceu inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes, com milhões e milhões de pessoas. Até que, em algum momento, o engenheiro chegou e falou assim, gente, vocês concordam que toda vez o motorista ou a motorista vai sair do carro com pressa? Recebeu uma ligação, tomou um susto, esqueceu, estava distraído, estava feliz, estava triste, estava chorando, brigou com o namorado. A pessoa vai sair do carro e vai deixar o farol ligado. Como que a gente elimina a chance do erro? Como é que a gente cria um mecanismo que a gente chama de foolproof? A prova de pateta. Vamos criar... É verdade, o nome é esse. Foolproof é a prova de pateta. Como que a gente cria um mecanismo foolproof? Vamos colocar um farol com desligamento automático. Então, hoje, a maior parte dos carros, quando você desliga a chave... Desliga o farol. Desliga o farol ou fica tocando um alarme para que você perceba que tem alguma coisa de errado. E você vai lá e desliga o farol. Então, mecanismos à prova de pateta, à prova de erros, existem para que a gente consiga resolver isso. Só que a gente geralmente ataca o sintoma. Eu estou vendo uma goteira aqui, o que muitas pessoas fazem? Colocam um balde. Aí o balde está enchendo, que são os problemas da tua empresa, o que você faz? Você esvazia o balde e bota o balde de novo na goteira. Só que o que você deveria fazer? Ir até o telhado, tirar o gesso, descobrir qual foi o cano que furou e corrigir o cano, fazer um reparo lá em cima. Senão a goteira vai continuar existindo. Exato. E é isso que os empresários vivem fazendo o tempo inteiro. Botando o balde espalhado aí na empresa. Resolve o problema de fazer o balde, bota o outro ali de novo e continua tendo o mesmo problema que ele foi na causa raiz. Vergonha. Hashtag vergonha. Mas é assim que faz mesmo. Mas é, cara. Louco, cara. Galera tem que abrir os olhos para isso. Gente, eu não contei a história toda, não. O Daniel, ele foi lá na minha empresa que eu falei assim, Daniel, eu entendo pra caralho de supermercado, só tenho um problema. Ele falou qual? Daniel, eu tenho 24 empresas aqui, eu não estou conseguindo gerenciar essa porra. Verdade. Aí o Daniel falou assim, Leandro, qual dessas empresas aqui, aí ele começou com as caixinhas. Vamos ver as caixinhas. Vamos analisar os negócios. Quais negócios aqui são interdependentes? Quais negócios aqui você faz sozinho? Quais negócios aqui dependem mais de você? Aí quando ele olhou, praticamente todos os negócios eu atendi. Aí ele falou assim, Leandro, tem alguma coisa errada. Sabe o que que é? Se você faz tudo, se você está, você é o piloto do avião e está servindo um cafezinho, está limpando o pátio, está servindo um negócio, está arrumando o banheiro, está limpando o banheiro, quem está dirigindo o avião? Ele vai bater, meu filho. Vai dar ruim. E aí ele criou lá uma forma sistemática, a gente analisou por quanto desses negócios te dão de retorno hoje. Vamos então considerar retorno imediato. Eu acho que foi isso que você fez, né? Retorno imediato de cada negócio. Aí eu falei, esse aqui está começando, esse aqui não está dando retorno ainda, esse aqui está, e aí quando ele fez a análise, eu tinha que eliminar tudo, quase. Eu parei, eu diminui a atenção para o negócio e fui dar atenção para outros negócios. Resultado dessa brincadeira, eu não te escutei. custo dessa não escutar o Daniel foi 5 milhões de reais. Eu nunca te contei que custou 5 milhões, né? Essa brincadeira custou 5 milhões de reais. Investimentos errados, escolha de pessoas erradas, escolha pessoas em momentos errados, não sair num tempo certo, porque existe um momento de você sair. Se eu tivesse escutado naquela hora ali, eu tinha perdido um só. E eu perdi 5 porque eu não escutei. Eu falei assim, ah, mas eu dou conta. E não é desse jeito. A falta de pensamento. E naquele momento, entenda aqui, eu chamei o Daniel para olhar meu negócio por um motivo. Quando você está dentro do negócio, eu não tenho a visão de fora. Eu acabo ficando míope. Se o Daniel, por exemplo, ele tem um problema dentro do negócio dele, é mais fácil ele me chamar, me contar o que está acontecendo. E eu olhar de fora para dentro do negócio dele do que ele sozinho olhar de fora dentro do próprio negócio. É mais difícil. Não que você não consiga, mas é muito mais difícil. E muitas vezes é mais barato você contratar alguém para olhar de fora do que você mesmo tentar ficar ali. Porque você fica... E a pessoa de fora não tem... não tem apego emocional, não está de alguma maneira ligado naquilo ali, porque as decisões não são tomadas só de maneira racional. Então, na hora que foi, eu falei assim, mas eu acho que fulano vai dar. Ah, eu acho que fulano vai dar certo. O Daniel, inclusive, falou quem é a pessoa que toca isso aqui? Bota os nomes de cada um. E aí, no final das contas, a conclusão que ele chegou é que eu tinha que desfazer e dar atenção para mais negócios. Eu não segui o conselho e me custou 5 milhões de reais a não seguir o conselho. Por que eu estou falando isso? Todas as coisas que a gente falou até agora têm muito a ver com isso que eu acabei de dizer. Então, a sua decisão errada vai te custar... E no meu caso, só custou dinheiro. Porque algumas podem custar a vida do cara. Porque tempo não tem volta. E aí, se a gente fala isso e o universo de 10, 15 anos do cara, ele muitas vezes andou 15 anos e não aconteceu nada. Quando eu comecei o negócio, quando eu comecei com consultoria aos 21 anos, eu tenho 40 hoje, são 19 anos atrás, eu, quando eu olhei isso, eu falei assim, cara, quando eu cheguei nos 23, eu falei assim, esse negócio de consultoria não dá certo. Isso não tem escala. Isso eu vou gastar muito tempo. Mas, cara, eu vou fazer dar certo. E esse eu vou fazer dar certo foi bom, eu me criei por causa disso, me tornei o cara que eu sou por causa disso, mas eu podia ter feito isso em 10 anos antes. e a minha... E a muitas das vezes a gente não tomar decisões racionais e botar a emoção muitas vezes na frente de tomar a decisão, você peca com isso. Hoje, o que eu tenho feito? Eu tenho falado com a Natália. A Natália é muito racional, por incrível que pareça. Emocional por muita coisa, mas para negócio ela é muito racional. Ela é muito... Tá dando quanto de dinheiro? Tá, mas isso aqui vai fazer... Não, então acaba. Não, mas... Não, não, não. Pô, acaba esse negócio. Não é para ficar, não. Não, mas pode dar... Não, 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 não pode. Não pode, você não ter... E agora o meu dinheiro está nisso aqui também. Porque eu sou só sócia. Lembra? Eu sou casado com você. Eu sou só sócia no lucro, no prejuízo. Então, não, não, não. Você não vai manter, não. Para que você vai manter isso? Aí, quando ela falou isso, a ficha caiu. Resultado disso, né? Isso... A gente, nesse momento, está gravando isso dia... Sei lá... 29 de junho. 29 de junho de 2023. Isso eu não sei quando o podcast vai entrar no ar, mas são 29 de junho. E aí, eu de janeiro a 29 de junho, a minha empresa de educação dobrou de tamanho. E ano passado, a gente perdeu 10 milhões de reais de faturamento. Então, olhando isso, o que que eu vejo? Cara, ela está certa. E se eu continuar tomando algumas decisões baseadas em emoção, leva a empresa... Por exemplo, eu tinha alguns alunos meus que ficavam inadimplentes. E aí, eu tenho um coração de pai, né? Eu falo que eu sou o pai, meus alunos me chamam de pai. Eu tenho um coração de pai. E aí, o que que faz? Ah, mas é meu filho, né? Vamos cuidar, não vou abandonar o cara. E aí, o que que acontecia? Eu dava muita atenção para os meus clientes que não me pagavam, não me priorizavam, e eu acabava, por dar muita atenção para essa pessoa, eu acabava não dando atenção devida para aquelas pessoas que estavam ali comigo. Resultado disso, para qualquer empresa, é o quê? É falência. Você pega os seus clientes bons e negligencia eles em prol dos clientes ruins, é um tipo de receita que eu acho que não deve dar muito certo, né? Imagina isso. A conta não deve ser. É uma conta que não fez. E aí, quando eu entendi isso, eu falei assim, cara, vamos mudar isso. E na maioria das vezes, era eu intercedendo o negócio. Então, uma das coisas que eu fiz é, eu botei uma pessoa para tomar conta, o João João Verli, que é o CEO do Instituto e do Impulso. Então, quem toma decisão é ele, eu não tomo mais decisão. E aí, quando acontece, vem alguém para falar assim, eu falei, gente, avalia aí, eu não vou tomar decisão disso não. Porque a minha decisão sempre, eu tenho um coração muito mole, eu pareço ser duro, mas eu tenho um coração mole pra caramba. E aí, minha decisão sempre é mole. E aí, sabe o que aconteceu? Teve várias dessas pessoas que, por algum motivo, que não conseguiram pagar, saíram, que hoje voltaram e são meus alunos de novo e estão pagando. Só que naquela época, nem ela dava valor para o fato de estar perto. E agora, ela dá valor para o fato de estar perto. Porque ela saiu, viu como é estar fora, e aí, ela voltou e falou assim, não, não, calma aí, fiz merda. Quero ficar aqui, porque aqui eu estou crescendo. E isso fez com que eu enxergasse as coisas muito diferente. E estou falando isso de forma bem, abrindo o coração e sendo brutalmente honesto. Se as pessoas não entenderem que elas precisam ser mais racionais nas decisões delas, ela está fadada ao fracasso. E a gente faz isso o tempo inteiro. Por exemplo, você dá muita atenção, os casos do supermercado, dão muita atenção para os clientes que pagam fiados e muitas vezes não pagam direito. E aí, isso faz com que ele, por gastar tempo com esses clientes, negligencie os outros ali que estão pagando a vista e estão precisando de atenção e tratamento melhor. E aí, toda vez que faz isso, é a receita que a conta não fecha, exatamente como você falou. Só que, racionalmente, a gente entende. O problema é que você está dentro do negócio, você emocionalmente acaba ficando, você escuta história, você se sente frágil por algum motivo e você acaba, na maior parte das vezes, tomando a decisão errada. Então, tomar a decisão racional normalmente leva você não só a ganhar mais dinheiro, mas também a fazer você não perder dinheiro, porque o segredo do sucesso não é só ganhar mais dinheiro, é não perder o dinheiro que você ganhou. Essa é boa. Não é? Jean Berlick fala assim, você tem duas lições. Primeiro, não perca dinheiro. Segunda lição é, não esqueça a lição primeira. Porque é a maneira, no final das contas, a gente produz riqueza, todo mundo que está assistindo aqui, de alguma maneira, seja funcionário ou dono de empresa, ele produz dinheiro sempre. O problema é como ele torra o dinheiro dele para no final da vida dele ter uma situação melhor ou pior do que aquilo ali. Não, e quantas pessoas que a gente conhece que a pessoa fala assim, caramba, se eu ganhasse dois mil reais, porque hoje eu ganho mil e quinhentos, né? Aí a pessoa começa a ganhar dois mil e fala, rapaz, se um dia eu ganhasse quatro mil, eu me aposentava. Aí começa a ganhar quatro, a pessoa puxa a vida, Senhor Jesus, me ajuda a ganhar cinco, não te peço mais nada. Então o problema não está em quanto a pessoa ganha, né? Está em quanto ela administra os recursos. Naqueles hábitos ruins, que ele tem ali no dia a dia e são pequenas coisas que vão construindo o sucesso ou o fracasso, né? Cada um aqui tem um hobby. Talvez o seu seja, sei lá, carros, né? Eu sei que não é. Não é, não é. Mas geralmente, né? Tem homens que gostam de carros, tem gente que gosta de viajar, tem gente que gosta de sair para comer bem. Eu gosto de sair para comer bem e viajar. É onde eu concentro ali o meu prazer. Então, eu escolho os momentos onde eu vou ter ali o meu momento de prazer, onde eu vou no restaurante e vou gastar uma grana que é até impronunciável, mas é o meu momento. E tem pessoas que vivem gastando coisas para mostrar para as outras. Isso é direto. Isso é terrível. Tem uma frase do Warren Buffett que diz assim, se você comprar hoje coisas que você não precisa, amanhã você talvez tenha que vender coisas que você precisa. É isso. Olha que pesado isso. Vou repetir. Se você comprar hoje coisas que você não precisa, pior cenário do mundo se for para impressionar os outros. Amanhã você vai ter que vender coisas que você precisa. e hoje muitos brasileiros estão com dívidas, cartão no vermelho, cheque especial. Por quê? Porque não tem a disciplina de falar assim, olha, eu posso viver aqui dentro desse contexto, mas não. Quer viver uma vida que não faz sentido. E isso destrói muitas empresas, porque o empresário muitas vezes não está dando um passo do tamanho da perna dele. E o que você falou sobre priorização, eu lembro que quando a gente conversou você falou assim, Daniel, eu precisava de uma espécie de conselho. Eu lembro disso. Você lembra disso? E na Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, quando você escolhe bons conselheiros, a tendência é você se proteger de uma decisão errada. Porque se você ouvir duas, três, quatro pessoas, dificilmente, se forem bons conselheiros, dificilmente os quatro, cinco vão errar. Esse é um ponto. E essa questão de você analisar os dados com razão e não com a emoção também ajuda muito. Porque, se você for parar para pensar, se você está emocionalmente envolvido em uma situação, você talvez não escute os números. Por isso que a gente tem que analisar os números, por isso que o professor Vicente Falcone fala que a gente deve se basear em fatos e dados. Porque a sua esposa mente, o seu marido pode até mentir, espero que não, seus filhos podem mentir, mas os números não mentem. Se os seus dados forem confiáveis, os números não mentem. E eles vão apontar. Se você tem cinco lojas e tem uma que é péssima, meu amigo, provavelmente as quatro lojas que são boas estão sustentando a quinta. E sabe qual é o pior? Eu vivo de diariamente atender lá seus oito, dez donos de supermercado e fazer eles tomarem somente decisões racionais. Só que quando a gente olha para si mesmo, porque para eu ser um bom mentor, para eu ser um bom professor, não tem nada a ver sobre o que o Leandro faz na vida particular dele. Tem a ver sobre a minha capacidade ou a sua capacidade de fazer essa terceira pessoa aqui chegar onde ela precisa. Isso eu sou muito bom de fazer. Só que na hora que a gente foi olhar para dentro internamente, eu fui tomar minhas decisões baseadas em emoção. É aquela frase, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, às vezes acontece. Acontece. Não adianta você ser o melhor do mundo em determinada coisa. E você não vai ser o melhor do mundo em tudo. Você não vai ser o melhor mentor do mundo naquilo. Senão, o Pelé, o atleta do século, teria sido o melhor treinador de futebol do mundo. E não é necessariamente isso. Já trabalhei em muitos nichos diferentes e numa época onde eu trabalhava na área da saúde, trabalhei prestando serviço para o Albert Einstein numa época, eu visitei muitos hospitais ao redor do Brasil. E aí você pode parar para pensar assim, um diretor de hospital precisa ser um médico? Te garanto, hoje, que não. e é triste porque muitas vezes quem é o diretor do hospital? É o médico mais antigo, cheio de vícios, cheio de manias, às vezes sem conhecimento de gestão, às vezes sem capacidade de olhar os números. E aí, por ele ter mais experiência e vida útil ali dentro daquele nicho, ele vai direcionar, ele vai orientar, ele vai liderar um monte de pessoas sem ser um bom líder. E aí eu volto lá no início do podcast, o que é liderar? Liderar é bater metas com o time consistentemente e de forma correta, ética. Esse cara, às vezes ele está lá numa posição de liderança, às vezes você que é empresário está liderando 10, 15, 20 pessoas e você não é um bom líder. E muitas vezes você fala, poxa, minha empresa não está dando o resultado que eu gostaria, eu não estou conseguindo alcançar os números que eu gostaria. Mas você é o líder que os seus liderados precisariam ter? Você é o líder que pratica escutativa? Você é o líder que mapeia os gaps dos seus funcionários para dar o treinamento deles que eles precisam? Você é o líder que entende todos os setores da empresa para mirar os esforços naquilo que é prioritário? Porque, como o Leandro falou, bem falado aqui no início, eu posso dividir qualquer empresa em quatro grandes blocos. Primeiro, o marketing. Por quê? Porque se ninguém te conhece, ninguém vai comprar de você. Exato. Então, o que o marketing faz? ele gera visibilidade para tornar a sua empresa uma celebridade ali na região e tudo mais, ser conhecido. Aí depois eu tenho o comercial. O seu comercial tem o objetivo de converter. Pegar aquelas pessoas que conheceram você e vender para elas, seja numa loja física, seja online, não importa. O comercial converte. O marketing da visibilidade, o comercial converte. Aí depois eu tenho a parte ali de produto ou serviço. Aquilo que eu vou vender, eu vou entregar. Ali eu preciso entregar com qualidade porque aquilo ali vai gerar uma conexão com o meu cliente e eu vou gerar uma relação de fidelidade durante muito tempo. Se o meu produto ou meu serviço resolver a vida do meu cliente, ele vai voltar. E aí eu tenho uma quarta parte aqui, operações que eu coloco tudo. Gestão de recursos humanos, gestão financeira, quantos a pagar, quantos a receber, gestão do estoque, papapá, são áreas de suporte. Então se você entender essas quatro partes aqui e souber aonde está a sua maior fragilidade hoje, é ali que você deve focar. Quando você citou a questão da priorização, muitos já devem ter ouvido falar da lei de Pareto. Se você não ouviu, eu vou explicar, mais conhecido como 80-20. Valfrido Pareto foi um cara que morou ali na França, na Itália, e ele tinha uma plantação de vagem. E aí ele percebeu que abrindo a vagem, ele abria a vagem e falava, caramba, não tem nada aqui, jogava fora. Caramba, não tem nada aqui, jogava fora. E ele percebeu que da colheita dele, todo o resultado dele, as vagens, vinham de 20% da colheita. E aí ele começou a fazer essa relação e hoje todo mundo fala de 80-20, 80-20, ninguém sabe a origem da história. 20% do seu esforço vai gerar 80% do teu resultado. Ou seja, 20% das coisas de repente no teu supermercado, na tua loja, ou talvez um pouquinho mais, vai gerar 80% do teu resultado. 20% da tua equipe é imperdível. 20% ali do tempo que você gasta de segunda a sexta é inegociável para você olhar para as estratégias da tua empresa. E quando o empresário entende isso, cara, aí muda o jogo. Muda o jogo real. E é isso aí. Mas ninguém sabe o porquê do Pareto, né? Hoje já tem uns 51, né? 51? É de uma única coisa. Os caras pegaram 80-20. Aí se eu pegar 80-20 de 20, a gente está falando de 4 que gera 80% dos 20% que eu estou falando. E aí se eu pegar o 80-20 de 4, eu vou ter um de... E aí quando você vai ver, se você fizer isso algumas vezes, você vai descobrir que tem uma coisa que lá na conta gera 50% uma única coisa só. E qual é essa uma única coisa? Então, é isso. E a busca do livro quando ele falou é qual é a sua única coisa que vai gerar o seu 80% do resultado. E eu estava lendo esse livro do Níndice desse ano, né? E aí foi na hora que eu falei assim, o que faz meu coração cantar? O que muda a minha vida? O que que... Hoje eu posso simplesmente vender a porra toda e viver de renda e largar tudo que eu estou fazendo. Mas eu falei assim, cara, o que faz meu coração cantar? O que realmente me dá prazer? O que realmente me faz levantar da cama e falar assim, porra, hoje vai ser o dia. Eu falei assim, eu estou fazendo tudo errado. E aí foi na hora que eu comecei a desfazer das coisas. Eu comecei a fechar tudo. Falei assim, isso aqui gasta energia pra mim? Gasta. Então, tá fora. Isso aqui é o que eu quero. Gasta energia? Gasta. Então, eu desfaço. Aí eu mandei fechar. Falei, fechar mesmo. Arrei a porta. Ah, mas vai tomar prejuízo de 500 mil? Foda-se. Vai tomar prejuízo de 1 mil? Foda-se. Falei assim mesmo. Dane-se. Aí eu falei, dane-se, dane-se. Aí chega, isso aqui. Ah, não, isso aqui não te gasta energia não. Então, pode continuar. Isso aqui. Ah, isso aqui não te gasta energia não. Pode continuar. Isso aqui. Aí eu fui tirando. Eu lembro também que você tinha comentado uma coisa parecida na época também. Quanto você gasta de energia? De energia. Quão independente é a empresa em relação a você? Porque se você tem mais de uma empresa, ou se você tem mais de uma loja, qual o nível de dependência? Você tem cinco lojas. Eu tenho uma loja que é 100% dependente de mim. Se ela não te der um retorno muito significativo, não faz sentido. E aí o fato é, 27 negócios se tornaram 12 ou 13. Caramba. E aí eu desfiz de todo o resto. Tomei um prejuízo, mas estou dobro do tamanho que eu estava antes. Logo, sei lá, o retorno desse prejuízo aqui ele se faz muito rápido. E a qualidade do teu olhar nessas 12? Não, virou outra coisa. Absurdo. Pelo contrário, hoje eu falo assim, cara, eu preciso gastar um pouquinho de tempo nessa empresa aqui para deixar ela ir mais. Ela está indo sozinha, eu falo assim, será que se eu agora der um petelequinho de tempo nisso aqui, eu não consigo fazer isso aqui aumentar um pouquinho mais? E era a conversa de chuveiro de ontem, né? Então ontem eu venho viajar e normalmente a Natália não vem participar das viagens comigo, eu estou sozinho, eu estou no chuveiro. Cara, o meu chuveiro é o primeiro momento de reflexão, né? Eu deixo a água cair aqui na nuca. Ou faço isso assim ou faço isso caminhando? Eu falei assim, meu Deus do céu, eu estou fazendo, como é que eu faço para que essas outras coisas se tornem melhores fontes de receita para mim, Leandro? Aí eu falei assim, o que eu posso fazer nessa empresa aqui que não me gastasse tanto tempo, mas que eu conseguisse, qual seria o 80 a 20 dessa empresa para eu fazer para que ela me gerasse mais retorno em cima daquilo ali? E foi isso que eu fiz, né? E aí, obviamente, eu cheguei uma pouca da manhã, fui dormir às três e pouca. Eu acho que por isso você viu que o meu celular estava lá até às três e pouca online. Por causa disso, a minha cabeça eu não consegui dormir, né? Eu fiquei com a cabeça explodindo. Falei assim, cara, no final das contas, hoje, como todas as outras empresas funcionam independente do Leandro, até a minha própria... Cara, a minha empresa, com o meu nome, Instituto Leandro Rosadas, é tocado por outra pessoa. E aí, o que eu faço? Eu poderia tocar a minha empresa como gestor? Poderia, mas assim, o que é o mais importante? O que é o mais importante é o Leandro fazer aqueles clientes chegarem no resultado. Eu falei, então, então o Leandro não tem que fazer outra coisa, ele só tem que fazer isso. E aí, o que aconteceu? Começou a sobrar tempo. E hoje, eu faço esse mesmo exercício, e aí fica aí o conceito para você, eu faço esse mesmo exercício, nesse exato momento, eu paro e falo assim, caramba, o que eu posso tirar da meu braço de novo? O que que são os 80% aqui que eu poderia delegar que eu não precisaria fazer? Aí eu falei assim, caramba, hoje eu atendo muitos alunos, direto. Será que se eu colocar, contratar dois consultores experientes, treinar esses caras e botar eles lá para resolver os problemas que são repetitivos e são, e eu só atender a exceção, eu ganho 80% de tempo que eu não tenho. Eu ganho 80% de tempo a mais. E se eu ganhar 80% de tempo a mais, eu não fico parado, né? Então, eu vou gerar muito mais resultado com o mesmo tempo. Porque a resposta sobre a produção de riqueza é você tem 24 horas, eu tenho 24 horas. O que que você faz com as 24 horas que eu não faço? O que que faz? O que que o cara que ganha 1 bi, 2 bi, 3 bi, 4 bi, 5 bi, que é bilionário, ele tem mesmo 24 horas que eu? O que que ele faz que gera mais riqueza do que eu fazendo o que eu estou fazendo? Então, quando a pessoa entender esse processo, ela começa a tirar coisas do dia dela que fala assim, cara, isso aqui já não faz mais tanto sentido. É melhor isso aqui eu colocar uma outra coisa pra fazer e eu continuo atendendo, mas agora eu serei mais eficiente nisso aqui. Vou usar melhor meu tempo. Vou fazer. E tá, o que que eu faço? E toda vez que eu entendo o seguinte, quanto mais os meus clientes tiverem resultado, mais eu cresço. É verdade. Que é um pouco de você também, né? Com toda certeza. quanto mais hoje os seus clientes chegam e os seus clientes têm resultado pra cacete que eu tenho acompanhado, mais você tem crescido. Cada vez mais você vai crescendo. Então, quanto mais os clientes do supermercado tiverem mais satisfeitos, comprando melhor, tiverem tendo uma vida melhor porque o supermercado tá ali fazendo promoção, campanha, não sei o que, alimentando o cara melhor, mais o supermercado começa a crescer, mais fiel as pessoas ficam, mais o negócio começa a andar. Então, eu não sei se as pessoas conseguem entender o nível de profundidade que a gente tá conversando. e o nível de simplicidade que a gente tá conversando e o nível de profundidade que a gente tá falando porque a gente falou de um monte de coisa simples. Caramba, muita coisa. Mas as pessoas, eu não sei se a ficha delas cai, o tamanho de como isso pode mudar o jogo delas. Porque, por exemplo, quando eu era fudido e eu fui muito ferrado, muito ferrado, você não chegou a ficar ferrado, mas eu fiquei muito ferrado. Você chegou a ralar muito, é diferente, mas eu fiquei muito ferrado, de ser despejado, me ferrar tudo. e na época que eu fui lá e fui despejado e me ferrei todo e tal, quando eu olho pra trás, eu falo assim, cara, olha a quantidade de coisa errada que eu fiz, olha a quantidade de aprendizado que eu fiz, eu me tornei o cara que eu me tornei porque eu passei por esse processo todo, eu aprendi nesse processo todo, mas hoje, olhando pra trás, eu falo assim, cara, o que de verdade é importante e o tempo inteiro e agora que a gente tem vários negócios, o que de verdade é importante. Então, por exemplo, eu cheguei hoje pro Sérgio e falei assim, Sérgio, me conta aí sobre o seu restaurante. Sérgio tem um restaurante, né? Me conta sobre o seu restaurante. Me conta como é que é o processo, como é que funciona e tal. Vocês estão precisando de sócio? Aí a pergunta é, eu vou gastar energia naquilo lá? Não. Aquilo poderia ser um investimento bom e lucrativo pra mim? Poderia. Então, faz sentido de repente conversar sobre aquilo? Faz sentido. E aí, você começa a não te ocupar com a coisa errada. Por exemplo, sabe como é o R dos donos dos supermercados? Todos eles, quando começam a ganhar dinheiro, compram terrenos. Quando começam a ganhar dinheiro, compram a casa própria. Quando começam a ganhar dinheiro, compram um carro. E nesse início de negócio, quando o cara pega e enfia o dinheiro dele ali nessas coisas, em vez de reinvestir, em vez de reinvestir no negócio, ele atrasa 10, 15 anos o negócio. Porque naquele momento, a tração que aquele investimento daria, atrasa o cara muitos anos de vida e ele não tem noção de como aquilo vai atrasar ele. E se ele começar a fazer isso diferente, o negócio dele faz assim, o vum, explode. Foco no longo prazo, né, cara? Explode. E aí eu vou desmistificar, né? Não coloque... A lição de 5 milhões. Uma lição de 5 milhões, anota aí. Nunca coloque os ovos em várias cestas. Até você ter ovo suficiente pra pensar em diversificar ele. Legal. Porque se você, no início, botar o ovo em várias cestas, você logo, logo, vai ter um monte de cestinha e não vai ter nada. Você nunca vai ter uma grande cesta, uma grande produção de cestas, ou um atacado de venda de cestas. Faz muito sentido. Mas todo mundo fala exatamente o oposto. Diversifica. Você tem que diversificar quando estiver lá em cima. Eu tenho estudado investimento, eu tenho estudado o Barsi, né? Dos Barsi. E aí eu... E ele fala exatamente o oposto. Ele fala assim, não compre, não diversifique com muitas ações, com poucas ações, porque você tem que comprar ações boas, ações certas e quando você compra muitas ações de uma mesma empresa, você passa a ter uma distribuição de lucro melhor e passa a ganhar mais dinheiro e multiplicar esse processo mais rápido. E o que a gente escuta é exatamente mandando a gente fazer o resto, porque a gente tem risco de perder, medo de perder e tudo mais. E isso me custou cinco milhões para ter esse aprendizado real, né? Porque cinco milhões você não tem um aprendizado, você tem um, sabe? Eu tenho uma tatuagem agora. Uma cicatriz, uma cicatriz. Que eu sinto ela, aquela cicatriz de vez em quando dá uma abertura. Aí você fala assim, cara, isso me serviu para eu olhar e aprender o seguinte, isso não me faliu não, só me deu um prejuízo. Só que você olha agora e fala o seguinte, cara, eu preciso gastar mais energia e aí quando eu fui olhar e você tinha raciocinado desse mesmo jeito na hora que você analisou, sei lá, 90% do lucro que vinha para mim vinha de uma empresa só. Exato, eu lembro disso. E eu tinha 27. Eu falei assim, para que todas essas empresas? É só para... No final era métrica de... Como é que chama? Métrica de... Só para eu me sentir bem e achar que eu... Talvez um pouco de vaidade. Métrica de vaidade, é isso. E aí no final das contas... E é legal você levantar essa bola, cara, e falar isso, porque assim, poxa, chegando no patamar que você chegou, levantar a mão e falar isso é algo muito louvável, porque a maior parte das pessoas tem vergonha de expor os seus tropeços, né? E você, no momento que você está, talvez você não precisaria mostrar esses tropeços. Talvez isso daqui poderia ficar nos bastidores, né? E nunca vira à tona. Mas, isso é muito legal. Assim, para mim fica muito claro, não só para você, mas para todo mundo, a importância de você ter conselheiros. Se você não tem dinheiro de pagar por conselheiros, entre num grupo de mentoria onde você vai ter... É o nosso Mastermind. Onde você vai ter... Entre no Mastermind, faça um treinamento de alguém que você se inspira, alguém que você acredita que pode te orientar, porque às vezes uma palavra, um direcionamento vai te poupar tempo e vai te poupar dinheiro, né? E assim, é muito legal ouvir isso você hoje, porque isso vai servir de inspiração para o cara que está prestes a comprar uma casa e não era o momento. Não que ele não possa comprar, talvez não seja agora, talvez vai ser daqui dois anos. Eu não disse para não comprar, eu disse não compre agora. Exato. E assim, essa pessoa, essa pessoa que está nos ouvindo, talvez, é a pessoa que vai falar assim, cara, eu precisava ouvir isso, porque eu estava prestes a comprar um carro desnecessariamente ou investir um dinheiro em algo que ia me limitar. E a gente viveu anos atrás um fato que ninguém nunca imaginava, onde o mundo ficou de lockdown e a gente viu aí milhões e milhões de empresas quebrarem porque não tinham um fundo de reserva, sem uma reserva de emergência, não sobreviveram mais de 60, 90 dias e pessoas que estavam construindo um legado incrível por não ter uma visão de longo prazo ficaram pelo caminho. E muita gente ficou pelo caminho. isso é muito triste, muito triste mesmo. É muito importante não saber só fazer gestão, mas também saber produzir. Essa é a parte mais importante na área da padaria. Se todo mundo soubesse fazer isso, se todo mundo soubesse fazer o que vende, quando o padeiro desce o cano, não ficava assim tão no desespero, né? É, eu costumo falar que é muito difícil quando você contrata um gerente ou um supervisor que não sabe produzir. Porque quem não sabe produzir, não sabe mandar, né? Não tem como. E dá pra ser? O que você me diz? Eu ter uma pessoa que faz a supervisão e possa ir pra produção. Sendo gerente, ele pode fazer isso?